Boa tarde gente, Rodrigo Neves do Criatório Neves, mais um vídeo aí para vocês. Hoje nós vamos falar sobre raças de galinhas. Muita gente aí pergunta qual que é a raça que eu devo criar, qual que é a melhor raça, mas será que vocês conhecem realmente todas as raças ou pelo menos algumas raças puras que existem por aí no mundo afora? Hoje nós vamos falar para vocês algumas raças e dar alguns detalhes de cada uma delas. Será que as raças de melhoramento genético caipiras vocês conhecem as principais? Se vocês não conhecem, então nós vamos descobrir agora quais são as raças que são usadas para fazer aí o melhoramento genético de várias outras raças híbridas. Para quem não sabe gente, no mundo existe mais de 300 raças de galinhas consideradas domésticas e esse número pode ser dividido em três grandes grupos de aves. As raças puras, as aves locais e as aves híbridas. As híbridas são resultados de cruzamento entre raças e cabe a nós produtores fazermos a escolha da raça que mais adequa às particularidades do projeto de criação que a gente quer. Então, as características das raças de galinhas escolhidas devem ser muito bem observadas na hora de fazer a seleção do seu plantel, pois isso depende do resultado da sua produção, seja ela carne, seja ela ovos ou aves ornamentais. As galinhas de raça pura selecionadas para produção de carne são aquelas que apresentam um bom ganho de peso, tem melhor conversão alimentar, alta rusticidade e que possui tamanho avantajado. As aves selecionadas para postura, lógico que elas devem oferecer uma produção de ovos adequada e uma incidência menor ao choco, chocar menos. Dentre as características das aves, também existem aquelas que apresentam dupla aptidão, ou seja, produzem uma boa quantidade de ovos e ao final do período de postura estão com um peso bom para o abate. Então, hoje nós vamos mostrar para vocês várias raças de aves, ok? Um abraço, gente, curtam o vídeo! A galinha Rod Island Red, conhecida no Brasil como galinha vermelha ou simplesmente Rod ou Rodia, são excelentes poedeiras, têm uma carne muito valorizada, são rústicas e resistentes a diversas doenças e também ao clima. O galo Rod, ele é utilizado para a maioria dos cruzamentos de raças híbridas. Ela é originária dos Estados Unidos, inicialmente ela foi produzida para postura e carne. A galinha New Hampshire é originária dos Estados Unidos, ela ganhou seu nome devido a seu estado de origem, que é o New Hampshire. Os criadores da galinha começaram a desenvolver essa variedade, utilizando exemplares da raça Rod. Foram realizadas sucessivas reproduções seletivas, intensificando assim as características interessantes que eles buscavam, como maturidade precoce, características de penas e produção de ovos grandes. A galinha Plymouth Rock é uma raça originária dos Estados Unidos, ela é doce, amigável, versátil para seu quintal. Pode ser uma boa poedeira, tem uma carne muito saborosa e também pode ser utilizada para enfeitar a sua propriedade. Ela pode viver de 6 a 8 anos. Elas são consideradas de duplo propósito, podem ser criadas para a produção de ovos e também para a carne. A galinha gigante negra de Jersey é uma raça que se originou dos Estados Unidos, no estado de New Jersey. Ela ganhou seu nome pelo seu enorme tamanho, peso e pelo estado que ela se originou. Ela foi por muito tempo utilizada como galinhas de corte, aves de corte. E foram utilizadas três raças para chegar na Jersey atual. A galinha Legorne é de origem italiana e tem como principal utilidade a produção de ovos. Ela pode ser uma boa poedeira, porém raramente vão chocar os seus ovos. Elas amadurecem cedo, são aves resistentes e tem o ovo mais nutritivo entre as raças puras. Ela é amplamente utilizada nos Estados Unidos, uma vez que o mercado americano exigiu os ovos brancos e tem sido muito utilizado em sistema de gaiolas. A galinha Sussex originou-se no condado de Sussex, na Inglaterra. Ela é uma das raças mais antigas do mundo e que ainda é criada. Elas foram raças de galinhas de corte mais produzidas durante anos, perdendo um pouco espaço com o surgimento das variedades oriundas da galinha Cornish. A Sussex ainda hoje é uma rasta de galinha bastante popular. Elas foram criadas para se tornar uma galinha de dupla finalidade. A galinha crescida como rainha das galinhas é valorizada pelo seu grande tamanho, força e vigor. Ela é originária dos Estados Unidos, feita com cruzamentos de grandes aves importadas da China. Elas são galinhas reconhecidas não somente pelo seu tamanho e aparência incomuns, mas também pelas qualidades e práticas. São excelentes poedeiras e se levarmos em conta o seu tamanho, com ovos marrons e de grande porte. A coxinha, também conhecida como coxinha China ou Xangai, é originária da China, destinada à costura ovos de casca marrom. Embora seja excelente produtora de ovos, a coxinha é uma ave ornamental devido a sua bela plumagem. É também uma ótima chocadeira ser utilizada para chocar ovos, inclusive de outras raças ornamentais. Ela tem as cores amarela, prata, azul, preta, branca, mosqueada e barrada. Cornish é uma raça de galinhas originária da Inglaterra, destinada a corte. Para aprimorar a produção de carne, alguns agricultores estão promovendo o cruzamento de galos Cornish com galinhas da raça Plymouth Rock, New Hampshire e linhagens híbridas. Elas têm como principais características fisiológicas, possuem crista ervilha e pele amarelada e plumagem, nas variedades branca, laceada e vermelho, preta e amarela. As galinhas polonesas são originárias dos Países Baixos. Elas são aves de grande beleza, que tem o maior característico, o tupete de penas na cabeça. Essa raça possui as cores padrões preta de tupete branco, marmorizada, dourada, branca e negra. Mas a mistura delas dá origem a uma infinidade de combinações de lindas cores para seus descendentes. O início da postura ocorre por volta do sexto mês e a expectativa de vida de 8 anos. A sedosa do Japão é uma raça de galinhas nomeada dessa forma devido a sua plumagem muito atípica, com aspecto de seda. Essas aves possuem características incomuns tais como corpos e tom azul escuro, lóbulos nas olheiras azuis, cinco dedos em cada pé e um tufo de penas na cabeça e nas pelas pernas. Por ser exatamente exóticas, frequentemente são expostas em mostras de aves. A raça de galinha australorp foi desenvolvida na Austrália por meio do cruzamento da órbita inglesa, daí seu nome australorp. Essa rapsa possui dupla aptidão. Ela tem como características fisiológicas, a crista serrelhada, pernas negras e plumagem negra, com reflexo de verde e roxo. A galinha minorca é uma raça de origem mediterrânea destinada à postura, ovos de casca branca. Não é uma raça destinada ao corte, já que pertence às raças leves. Isto justifica sua aptidão somente para a postura. Como principais características fisiológicas, essa raça mediterrânea possui crista serrilhada e a plumagem nas variedades preta, branca, amarela ou preta e branca. A raça de galinha dorkin originária da Inglaterra, destinada principalmente ao abate, devido a sua carne saborosíssima, entretanto produz uma razoável quantidade de ovos brancos. A raça dorkin pode se apresentar a uma crista serrilhada, lisa, tombada ou ainda dupla. Possui o bico negro e amarelo e a primagem na variedade branca, cinza, prata e vermelha. A galinha ancona é uma raça de origem mediterrânea destinada à postura. Não é destinada ao corte, pois a raça é de desenvolvimento ponderalmente lento. Pode representar o tamanho grande ou em miniatura. Com principais características fisiológicas, essa raça mediterrânea possui crista serrilhada e a plumagem nas variedades vermelha, marrom e branca. A galinha andaluza azul é uma raça de origem mediterrânea destinada à postura, com ovos de casca branca. Não é destinada ao corte, pois uma raça de desenvolvimento ponderal lento. Com principais características fisiológicas, essa raça mediterrânea possui a crista simples e a plumagem nas variedades branca, preta, cinza, cinza pontilhada, perdiz, azul e prata. Pescoço pelado, laberruge ou turquen, são aves que são naturalmente desprovidas de penas no pescoço. Apesar de sua aparência altamente incomum, a raça não é particularmente conhecida como ave de exposição. Elas põem um número considerável de ovos castanho claro e são desejáveis para a produção de carne. Elas são forrageiras e imunes a várias doenças. A raça também é resistente ao frio, apesar da sua falta de pena. A origem da galinha Faverollis se dá na França, na cidade de Faverollis. Uma característica distinta da ave são as costeletas e barbas que cobrem os lóbulos e brincos pequenos. Apesar do fato da ave ter um esqueleto fino, o corpo da ave é bastante musculoso. Ela tem pele branca e a presença de cinco dedos. Mais uma característica que tem a raça Faverolli. A galinha Shabo, que é apelidada no Brasil por Nagasaki, é uma raça de galinhas anão originária do Japão, com padrões morfológicos diferenciados e com diversas variações de cores padronizadas. Elas vivem em média 13 anos com cuidados adequados. Essa ave chegou no Brasil na década de 80 e desde então a raça passou por diversos cruzamentos, perdendo assim suas características originais. Galinhas híbridas comerciais são aves resultadas através de cruzamentos de raças puras, geralmente utilizando galo rod. São aves que botam em torno de 330 ovos por 80 semanas de idade, que pesam em média 60 gramas. Elas têm uma excelente conversão alimentar e elas são geralmente utilizadas no sistema colonial ou caipira ou até mesmo no sistema de gaiola. Galinhas caipira ou galinhas de capoeira é o termo usado para se referir às aves que são criadas soltas no terreiro de quintais ou fazendas. Elas são criadas de forma soltas e livres, sem nenhum tipo de trato especial, gerando assim ovos saudáveis, muito procurados no mercado. E também pela sua carne, que é uma carne firme e muito saborosa. Seus ovos são de cores de gema bem vermelhinha. A raça índio gigante é de origem brasileira e foi desenvolvida a partir da seleção de galinhas rústicas, a caipira brasileira, malaio e chamo. E são animais de excelente desenvolvimento, principalmente em tamanho e peso. A raça possui características de rusticidade e adaptabilidade e rigores climáticos invejáveis. Seu desenvolvimento corporal é realmente impressionante. Os criatórios que foram responsáveis pela sua formação, no entanto, preocupam-se muito com o tamanho dos animais, garantindo seu destaque. A headcap é uma raça de galinha originária da Inglaterra, Derbyshire, com dupla aptidão, produtora de carne e ovos. Como tem um desenvolvimento ponderal bem rápido, também são excelentes para corte. As características fisiológicas dessa raça pode apresentar crista tipo ervilha e a plumagem marrom avermelhada, com as penas de caudas negras e pernas cinza azuladas. A raça de galinha russa Orlof é uma excelente ave em termos de resistência. Ela vai tolerar o tempo de frio e sobreviver onde outras raças não vão poder. Elas botam ovos castanho claros e são classificadas como galinhas extremamente calmas. Elas foram favorecidas principalmente para a produção de carne, embora elas sejam excelentes na postura. A raça de galinha Wyandotte é originária dos Estados Unidos. Seu nome veio de uma tribo indígena americana chamada Wyandotte. Destinada a produção de carne e ovos de casca marrom, essa raça também é usada como ave ornamental, devido a sua bela plumagem nas variedades prata laciada, azulada, branca, amarela, preta e mil flores. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deu bastante trabalho para fazer, tá? Mas eu tenho certeza aí que vocês vão gostar. Foi feito com carinho e eu tentei buscar o que eu não vi nos outros vídeos, que são informações um pouco mais detalhadas. Bacana? Então, quem não é inscrito no canal, gente, se inscreve aí, por favor. Dê o joinha aí no vídeo se vocês gostaram. A gente vai sempre estar buscando fazer vídeos diferentes, vídeos com informações úteis e interessantes, de um jeito mais prático, bem explicado, né? Que é a forma que a gente procura sempre fazer. Um abraço para todos, tá? E até o próximo vídeo, gente. Valeu!